Ela nasceu em 7 de novembro de 1867, numa pequena cidade chamada Wabendi, na Polônia, na época conhecida como Partição do Império Russo. Seu nome completo era Maria Salomé Skodowska. Mas ela passou a usar Marie após se mudar para a França, onde ela fez toda a sua importante pesquisa e descobrimentos científicos. Marie Curie ganhou vários prêmios por seus trabalhos incríveis na área da ciência. Ela e o marido dela ganharam a metade do Prêmio Nobel de Física em 1903 por seu trabalho conjunto e separado no estudo da radiação espontânea. Ela ganhou o Prêmio Dave de Física em 1903, Prêmio Mateute de Física em 1904, Prêmio Actonian de Física em 1907, Prêmio Elliot Cresson em 1909. Marie e Pierre se casaram em 26 de julho de 1895, numa cerimônia civil em Sô, na França. Ela não queria casar-se naquele momento, pois tinha planos de voltar para a Polônia para trabalhar. Mas quando ela não conseguiu uma vaga na Universidade de Krakow por ser mulher, o Pierre convenceu-a a voltar para Paris. Eles fizeram uma dupla incrível no meio científico e influenciaram várias gerações de pesquisadores. Além do Prêmio Nobel de Física que ela e seu marido ganharam em 1903, Marie Curie também ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1911 por sua descoberta e estudo dos elementos rádio e polônio. Isso faz dela a única mulher a receber dois prêmios Nobel. E ela foi a primeira pessoa de qualquer gênero a ganhar dois prêmios Nobel em categorias diferentes. Ela é, sem sombra de dúvida, uma das mulheres mais brilhantes e importantes na história da ciência. Marie Curie morreu em 4 de julho de 1934 aos 66 anos devido a um problema de saúde causado por exposição prolongada à radiação no decorrer de sua carreira de pesquisa. Ela estava internada no Hospital Curie, que foi construído por seu próprio instituto, devido a complicações causadas pela radiação. Embora ela tenha tido uma carreira tão brilhante, a sua exposição repetida à radiação resultou em sérios problemas de saúde, que eventualmente levaram à sua morte. Um fim trágico para uma mulher tão genial. Além das descobertas e dos prêmios, ela também superou muitas barreiras sociais para se tornar uma acadêmica em um tempo em que mulheres não eram levadas a sério em uma carreira científica. Ela foi a primeira mulher a ser professor na Universidade de Paris e foi a primeira mulher a se tornar membro da Academia Francesa de Ciências, Uma verdadeira inspiração e líder para gerações futuras.